E aí, nação? Tava com saudade? Bora fazer um pós-jogo aqui, né? Estamos de volta, amém, amém, amém! E bora falar de Corinthians e Palmeiras, né? 2x2 e, gente, confesso pra vocês que a minha opinião em relação a esse jogo, eu não sei dizer, cara, não sei dizer se eu tô feliz, se eu tô triste, acho que eu tô... como que foi o jogo, né? Mais ou menos, porque tem alguns momentos do jogo que eu gostei e teve outros momentos que, cara, não dá, não dá, né? Mas, enfim, diante da realidade do jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelo menos na minha opinião, vendo os últimos jogos do Corinthians, que é uma lástima, é um desastre, e se eu pegar o Palmeiras e o Corinthians hoje, infelizmente, mesmo sendo rival, eu não sou trouxa de não enxergar que o Palmeiras tem um time melhor, que o Palmeiras tem uma gestão melhor, que o Palmeiras tem profissionais ali dentro, a gente pode dizer assim, né? Tem comissão técnica, tem tudo. Enquanto no Corinthians é o time de amigos, é a amizade, é... sabe? É tudo, o importante é o clima tá bom, né? E essa é a diferença entre Corinthians e Palmeiras, o que faz, pra mim, os dois estarem muito distintos um do outro ali, em quesito de tudo, de tudo, né? E, diante disso, não que eu ache que o Corinthians fosse perder pro Palmeiras ou algo do tipo, mas eu acho que o jogo seria mais complicado, eu acho que... achei que o Corinthians sofreria mais, e não foi bem assim, pelo menos, é o que eu acredito assistir nesse jogo, né? Vamos lá, vou falar do primeiro tempo, primeiro tempo com a chuva, né, ali na arena, e por mais que seja, acho que se não é o melhor, né, um dos melhores gramados aqui do futebol brasileiro, e a gente sentia que tava pesado, né, os jogadores, a bola não tava correndo no gramado, os jogadores, né, tanto que no início ali, errando muito passe, e cara, o Juliano errou um passe ali no... deu um passe no meio campo ali pro Palmeiras, o Adson, né, porque a bola não corria, né, mas a culpa não é só do gramado, não, né, a culpa é do jogador também, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, então, tipo, você vê que o jogo tava difícil, né, diante da chuva ali, porém, o Corinthians, a gente conseguiu, né, num passe ali de Reinato Augusto, né, simplesmente Reinato Augusto, dá o passe pro Roger Guedes, o Roger Guedes vai lá e abre o placar, né? Ah, Roger Guedes, pra fazer gol no Palmeiras, o Roger Guedes serve, né, pra fazer golzinho no Palmeiras, ele serve. Mas, enfim, e aí o Corinthians faz o gol, o Corinthians começa a dominar o primeiro tempo, né, não tipo que, nossa, meu Deus do céu, né, o Corinthians tá dominando, não, mas passa a ficar um pouquinho mais com a bola, trabalhar, e aí tem um momento que começa a dar a bola mais pro adversário, e o Corinthians começa a chegar com mais perigo, e aí, né, que eu acho que o diferencial foi porque, assim, o Everton, né, fez total diferença, ele influenciou no resultado da partida, na minha opinião. Então, assim, por isso que eu acho que, eu achei que o Corinthians ia sofrer mais, porém, a gente conseguiu, né, agredir o Palmeiras, o Corinthians conseguiu agredir o Palmeiras, a gente teve as chances ali com o Renato Augusto, né, o Renato dá uma chegada, o Everton faz uma defesa, teve o próprio Juliano também dá um chute ali, ele também faz uma defesaça, tem o lance do próprio Gabriel Menino, né, que vai recuar a bola pro Everton e quase, quase faz um gol contra, ou seja, ele influenciou, as defesas dele influenciaram diretamente no resultado, porque o Corinthians poderia ter feito 2 até 3x0 ali no primeiro tempo, né, ou 3x1 no caso. E aí o Palmeiras vai, né, no momento que o Corinthians tava melhor, só que aí num lance específico ali, o Palmeiras faz gol. Cara, e é inacreditável quando o time, meu, eu não acredito em sorte, mas, né, eu acredito em competência, mas parece que os caras têm sorte, porque tem o lance lá que poderia ter sido gol contra e que se fosse o Corinthians ia ser gol contra, porque é incrível, né, e teve o lance também que o Veiga, ele, cara, aquele chute que no começo eu imaginei que o gol tinha sido dele direto, mas o Rony desvia, né, de cabeça e faz o gol, tipo, golaça a bola, bate na trave e entra, se é o Corinthians, bate na trave e sai, cara, é incrível, né, e aí eles conseguiram empatar o jogo ali um a um, o Corinthians, a gente vai pro intervalo empatando um a um. E aí, cara, né, e aí volta o jogo pro segundo tempo, a chuva dá uma trégua e aí começa, né, é, é, ai, cara, e é o que me incomoda um pouco mais, né, gente, porque assim, acho que o primeiro tempo o Corinthians foi, foi bom, né, foi mais do que eu esperava, na minha opinião, diante do, diante do adversário que a gente tá enfrentando, sem hipocrisia nenhuma, e aí no segundo tempo, cara, é, o Palmeiras começa a jogar mais, começa a se impor e, e sabe algo que me incomoda, gente, que me incomoda muito, né, o, cara, o Corinthians conseguiu, a gente conseguiu tomar a virada do Palmeiras, né, com outro gol do Rony, com outra falha do Gil, outra falha do Gil, ah, mas o Gil fez gol de empate, não interessa, que partida horrível do Gil, que partida horrível do Gil, o Fabio Santos, ah, mas o Fabio Santos tava lá, meu Deus, tava dando a vida, não interessa, cara, sabe, mano, não dá, velho, não dá pra gente ficar nessa de ex-jogador, ah, é, volta Gil, volta Balbuena, a gente não tem zaga, a gente tem o Bruno Mendes, que nem é aquele craque de jogo, mas é o que está se sobressaindo na zaga, porque joga o Gil, não dá, joga o Balbuena, não dá, e aí o Lázaro vai lá, coloca o Romero, gente, que desgrama que é o Romero, cara, pelo amor de Deus, que jogador ruim, cara, que jogador ruim, eu tô começando a achar que mandaram o outro Romero, né, e mesmo assim que eu lembro que em 2017 o Romero não era craque de jogo, sim, ele tinha raça, ele tinha vontade, mas era outros tempos, era outro estilo de jogo, cara, era diferente, era diferente, aquele time de 2017 o Romero servia pra esse time, não dá, cara, não dá, e sabe o que me incomoda? E ele cai, assim, sabe, que quer fazer aquele teatro, quer mostrar como se ele tivesse catorcida, sendo que ele não consegue roubar uma bola, cara, meu Deus do céu, e perde, passa, e o Renato Augusto, o Renato Augusto, gente, no jogo, a partir do momento que o Romero entrou, o tempo todo o Renato Augusto tava no ouvido dele, porque, tipo, o cara chegou um momento que o Renato falou assim, ah, pelo amor de Deus, mano, tipo, como, não dá, não dá pra jogar com o Romero, muito ruim, né, jogar com um a menos, é inacreditável isso, e aí eu coloco alguns torcedores, né, tem culpa nisso sim, porque a gente, né, a gente, alguns aí, fica pedindo esse negócio de ficar repatriando o ex-jogador aí que já vestiu a camisa do Corinthians e já se consagrou lá atrás, fica achando que vai ser a mesma coisa, fica se iludindo e não é, Paulinho não é mais o mesmo, o próprio Renato não é mais o mesmo, o Gil não é mais o mesmo, o Fábio Santos não é, então chega, cara, chega de ficar, né, daqui uns dias aí já tão começando a falar em Romarinho de volta no Corinthians, cara, é inacreditável, né, e aí a gente reclama do time da amizade, mas a gente aceita esse tipo de coisa, fica pedindo esses jogadores, né, e aí o outro detalhe, o Corinthians vai, toma a virada, né, toma a virada ali num gol que pra mim foi falha do Gil, e também, na minha opinião, eu acho que dava pro Cássio ter pegado aquela bola ali, não sei, acho que tava meio desatento ali, enfim, né, mas é o Cássio, o Cássio a gente consegue passar pano. E aí, cara, ainda sobre o que me incomoda no time do Corinthians, a gente vê o Palmeiras que tava ganhando de 2x1, e era um time que tava brigando por lateral, tava brigando por escanteio, querendo cobrar rápido, querendo ir pra cima, e você vê o Corinthians ali, tipo, os jogadores, como se fosse, ah, beleza, um ou outro que tentava alguma coisa que, o Rony, né, quando ele tava em campo, tava tentando alguma coisa, né, que mostrava vontade, o próprio Roger Guedes também, eu acho que foi um que se entregou bastante, e também o Renato Augusto. Agora, o resto, cara, né, é, nossa, o Fagner vai pegar bola pra cobrar um lateral, meu Deus, vai andando assim, sabe, não tem pressa, parece que não tem aquela garra, aquela vontade de ganhar. O próprio treinador, gente, quando mostrava o Fernando Lázaro ali, minha nossa senhora, cara, tipo, sabe, é... Falta atitude, sabe, você vê um cara ali que é tudo é, ah, tá bom, ok, beleza, ah, errou o passo lá, beleza, bate palminha aí, não sei o quê, sabe, não se incomoda, tudo é isso, é isso, vamos, não sei o quê. Enquanto do outro lado, você vê um treinador ali que ele... Mano, ele briga com o time, o Abel Ferreira, ele faz o time dele jogar, ele fala assim, meu, tá errado, e vai pra cima, se incomoda, se incomoda com uma falta, se incomoda com um lance de, sei lá, cara, um cara que, tipo, ele demonstra estar incomodado o tempo todo, independente do time dele, se ele tá ganhando ou não, ele cobra dos seus jogadores, ele não fica aplaudindo a qualquer custa, a qualquer jogada, ah, tentou isso, beleza, vamos aplaudir, não, ele cobra, e é isso que um treinador precisa, e a gente, infelizmente, não tem um treinador, cara, né, é, torci muito, torço pra que o Fernando Lázaro dê certo, mas a realidade, a gente assistindo os últimos jogos do Corinthians, a realidade é que não vai, não vai pra frente, cara, a gente tá estagnado, cara, eu sei, sei que a gente não tá dando passos pra trás, mas a sensação que eu tenho que o Corinthians tá estagnado, e aí, né, é, eu tinha falado que não acredito em sorte, mas a gente tem mais sorte que juízo, o Corinthians consegue ali, ah, fazer o gol de empate justamente com o Gil, né, o Gil ali, ele consegue um cruzamento do Juliano, e o Gil faz o gol ali, a gente consegue um empate, teve um lance ali que poderia ter virado com, do Renato Augusto também, né, e, assim, como eu disse, é, o Corinthians poderia ter saído vitorioso dessa partida? Poderia, sim, ah, acho que o Everton, pra mim, foi o melhor em campo, porque as defesas dele ali foram essenciais pro jogo, pro derby em si, só que a questão é, né, que, tipo assim, não sei se o Corinthians tivesse ganhado essa partida, talvez mascararia algumas coisas que tá errado ali dentro, né, e, só que vai ficar por isso mesmo, né, gente, a gente só vai vir na internet, vai comentar e não sei o quê, e, é isso, cara, né, é isso, eu acho que, tipo, o Corinthians, a gente tá muito, muito longe, a gente tá tendo dificuldades num campeonato paulista, né, a gente jogou contra o Palmeiras, que é um adversário que é extremamente difícil, né, mas, ah, que a sensação que eu tive também, assim, é que o Palmeiras, é, sabe, tava, cara, mano, é, fica difícil falar, mano, fica difícil falar porque os caras, os caras, eles estão tão acostumados a ganhar, né, que eles continuam querendo ganhar e se entregam mais, independente se é campeonato paulista, se é brasileiro, se é libertadores, o que for, e a gente fica, parece que a gente tá estagnado ali, essa diretoria do Corinthians não enxerga o que que tem que ser feito, né, e aí o torcedor que vai lá na arena, que paga ingresso, que enfrenta essa chuva pra ver um futebol assim, ah, meu Deus, 2x2, tá, tipo, cara, é, a gente não tem elenco, né, porque aí entra o Romero, né, o Fernando Lázaro não coloca os meninos da base, né, pra nenhum jogo, né, não é só nesse clássico, não, né, mas em nenhum jogo, simplesmente não coloca os meninos, né, então assim, você vê o Hendrick, né, o Hendrick que deu trabalho pro Gil, maluco, o Hendrick que deu trabalho pro Gil, e aí eu pergunto pra você, você tem esperança de ver o Pedro, né, o Pedro da base jogando com a camisa do Corinthians esse ano? Ai, cara, e se isso acontecer, mano, nossa, só milagre, só milagre, eu não tenho esperança de ver o Biro jogando mais camisa do Corinthians, o Pedro, porque simplesmente você vê, o cara vai colocar sempre os medalhões ali pra jogar, é Romero, né, é isso, esse é o time do Corinthians, o Corinthians não vai no mercado, não busca jogador, é Fábio Santos com não sei quantos anos, é defesa com o Gil, né, é esse time aí, então, é isso. No mais, né, esse foi o pós-jogo aqui, estamos de volta, né, então se inscreva no canal aqui, deixa o seu comentário pra você, quem foi o melhor em campo? Pra mim, do Corinthians, Roger Guedes, e do adversário foi o Everton, né, e o pior em campo, Gil, né, Gil e Fábio Santos. Enfim, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians!